Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo espaço aqui na TVT, Conde. Bem, a gente teve semana passada a apresentação das alterações programáticas feitas pela gestão no programa de metas de São Paulo. Aquele programa de metas que foi apresentado após a eleição do Bruno Covas e do Ricardo Lunes, na última eleição de 2020, que foi realizado em 2021, entregue para a população em abril. A gente já tinha comentado naquela época que esse programa de metas era bastante frágil em alguns pontos, ele não absorveu a parte de participação popular que houve, absorveu muito poucas propostas e, ainda assim, nesse ano a gente teve agora essa alteração programática que reduziu alguns dos compromissos da prefeitura com temas importantes para a cidade, como, por exemplo, a mobilidade. Então, logo depois, o prefeito fez uma nova coletiva de imprensa na segunda-feira agora. A gente criou uma expectativa de que ele ia fazer alterações ou voltar atrás em algumas dessas decisões, mas, na verdade, ele acabou mantendo grande parte do que foi alterado, salvo uma ou outra exceção mais importante no caso da poluição dos ônibus. ele voltou atrás, que ele tinha tirado o percentual a ser alcançado, de redução de emissões, e voltou para o 100% ali que estava já originalmente planejado. Mas, de toda maneira, como eu estava comentando, a gente teve mudanças importantes que reduziram os compromissos, por exemplo, com a redução de mortes no trânsito. A gente tinha uma meta de reduzir para 4,5 mortes para cada 100 mil habitantes. A gente está, atualmente, com 6,5 mortes para cada 100 mil habitantes. A prefeitura viu que não ia alcançar essa meta até 2024 e simplesmente retirou esse compromisso, colocando no lugar dele um conjunto de ações que serem realizadas, mas sem o compromisso de alcançar essa meta. Então, isso, do nosso ponto de vista, não é o ideal. A prefeitura, ao ver que não vai alcançar uma meta, não faz sentido ela retirar essa meta. Ela tem que assumir e, ali no final, mostrar que não conseguiu cumprir. Além dessa questão da segurança viária, os moradores da região leste, principalmente da cidade, vão sofrer bastante porque o BRT, que estava prometido para ser entregue, tanto da Rádio ao Leste quanto da Aricanduva, ele não vai ser concluído nessa gestão. A gestão tinha o compromisso de entregar esses BRTs, além de quatro terminais de ônibus, e agora reduziu esses compromissos simplesmente para o início. Então, a promessa original era entregar essas obras completas até o final da gestão e agora simplesmente é iniciar esse processo. E aí Legenda Adriana Zanotto